Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Abertura de Mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h55 da manhã do dia 5 de 11 de 2024, o vídeo da organização do canal como sempre aqui embaixo na descrição desse vídeo, link para a lojinha do canal também. Lembrando, o portfólio e todas as operações feitas são abertas no canal, então dá para ver exatamente o que eu faço, quando eu faço. E eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é de qualquer forma o modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem positivo para o portfólio, o volume fraco, mas com forte melhoria versus o padrão recente, o volume vinha há bastante tempo extremamente fraco, ontem um dia ele que deu uma melhorada agressiva no volume, apesar de não ter atingido os níveis mais usuais antes desse pânico todo do mercado. Acontecimentos, a gente tem a Globo comprando controle da Eletromídia por R$27 por ação, com possibilidade de pagamento de prêmio de mais R$2 por ação, passando a ter 74% da operação, que leva à necessidade de uma oferta pública de ações, uma oferta pública de aquisição, nas mesmas condições para os acionistas restantes, o que sobra dos 74%. Isso daí é um preço R$47 por cima acima do fechamento de segunda-feira. A Alos de Shopping, com pretensão de se desfazer de três shoppings de participação, de três shoppings por R$393 milhões, basicamente R$400 milhões, assinou um MOU, um Memorandum of Understanding, para venda de participação no Shopping Carioca, o Tijuca e o Plaza Sul. O PMI Industrial Global, mundo como um todo, da S&P, indo de... agora me... atingindo ali 49,9%. Agora peguei aqui o número aqui, ficou faltando, sinto muito. Mas atingindo ali 49,9%, o PMI de serviços quase expansionista, o PMI de serviços da China pela S&P indo de 50,3% para 52%. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, Móvel e Azul, Log e Serena. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiu com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre atingindo dúvida. E vale lembrar que quem aprende com essa bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí no Ativos, chamando a atenção e seleções com as melhores partes da live de ontem, mais tarde. Valeu galera, beijão!